Bom dia, meu amigo! Bom dia, minha amiga! Paulinho Del Ribeiro, que programaço hoje, hein? E você sabe, né, Paulinho? Agora eu recebo pro Café da Manhã uma dupla animadíssima. Eles são os maiores emboladores do Brasil. É claro que todo mundo de casa já sabe de quem eu tô falando, né? Caju e caçanha! O trem aqui tá bom, hein? Mas olha só que não me esperaram pro Café esses dois, hein? Caju e caçanha, eu ali, ó, morrendo de fome, vocês dois já fazendo uma boquinha... É que eu tava com mais fome do que você, por isso que eu aproveitei! Eu duvido mais fome que eu, é que tá roncando o negócio! Tudo bem, Caju? Tudo bom e você? Tudo bom, caçanha? Ó, deixa um pouquinho pra mim, hein? A mesa tem muita coisa, mas sabe o que é? É que eu já passei muita fome na cara! E aproveitar uma mesa! Estamos todos em casa! Estamos todos em casa! Pois é! Gente, que delícia! Meu amigo e minha amiga, olha, vocês viram que realmente hoje o café vai ser divertidíssimo, né? Vai ser quente aqui hoje, hein? Com os reis da embolada não podia ser diferente também, né? Graças a Deus! Vamos aí! Graças a Deus! Ó gente, mas pra quem não sabe, o que que é embolada? O que que significa esse termo? Agora você fez uma pergunta muito boa! Inclusive, muitas pessoas às vezes perguntam pra o Caju e Castanha a diferença da embolada pra um refém. E o que é a embolada? Da onde veio a embolada? Era o que eu ia perguntar, a diferença, justamente! Inclusive a gente faz muita palestra em faculdades, né, Cajuzinho? É verdade! Mostrando, olha, a embolada, ela é feita com os dois pandeiros, né? E, por exemplo, isso aqui é embolador. O repentista é aqueles que fazem com as violas nordestinas, que são chamados de repentistas. Inclusive muitas pessoas, às vezes a gente vai em vários programas de televisão, e as pessoas dizem, vamos receber os repentistas Caju e Castanha, mas não é! É os emboladores Caju e Castanha. Então o termo repentista pra vocês não é correto, são os emboladores. E outra coisa, a embolada, o raciocínio dela é mais rápido, né? O do repentista, que são chamados também de violeiros nordestinos, é mais lento um pouco, a batida da viola. Teria como dar um exemplo da diferença de rapidez do embolador e do repentista? A embolada, ó. Programa Stephanie Juqueira, programa Stephanie Juqueira, e hoje tem quem cai em castanha nessa mesa de primeira. Programa Stephanie Juqueira, programa Stephanie Juqueira, e tem quem cai em castanha nessa mesa de primeira. Aqui, embolada, né? Aí vem o bom exemplo. E eu quero que eu vou te dizer, vou cantar o meu repete no jogo de improvisar. Escuta o que eu vou falando, escuta o que eu vou falar. E a Esther não dá presente, mostrando de apresentar. Tá entendendo? Aí já é embolada, né? Aí depois a gente acelera mais rápido, mais rápido, mais rápido, na arranca! Uma acelerada, né? E aí que eu vou te dizer, adeus, pa de amabuzar. Eu canto isso, canto aquilo. Canto o Maricão grindo, na casca do jadouva! Olha agora pra completar aí com meu pandeirão na mão que quando eu tô aperreado, jogo cobra da viada, eu faço um banqueiro pagar! E adeus, pa de amabuzar, um cabra, 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 um cabra... Aí já é a base do, né? Calma que eu fiquei zoos, eu tenho que processar o que vai ser salário. Já eu falo nada cedo. Tão cedo, nas feiras, nas praças. E aí veio a entrada do cajuzinho, que graças a Deus deu tudo certo. Mas o que aconteceu? 39 anos tão cedo, qual foi a causa? A causa é que ele fumava bastante. E aí teve um problema de um câncer no pulmão, né? Gente. Teve um câncer no pulmão. Aí foi uma luta lá em Recife, foi uma guerra, a gente correu muito. Lutou até na boca ainda. E na chegada, não podia vir. Aí o cajuzinho foi pegar ele, buscar ele. É o Ricardo Alves da Silva, ainda não era nem cajuzinho. Olha só. E aí ele entrou. Eu digo, não, você hoje vai fazer uma apresentação comigo aí. Nessa apresentação, no Tom Brasil, ele foi bem. Eu vou lhe contar o final dessa história. O final dessa história é o seguinte. Na hora que a gente entrou, a gente deu sorte. Porque estava entrando no Jornal Nacional, naquele momento. E o que tinha no palco, eles tinham que apresentar. Porque eles entravam ao vivo, ainda era Cid Moreira. Nesse momento, quem está no palco... Aí o repórter chamou. É a dupla, caju e caixanha, reta entrando. Só que o público era tão grande. Era quilômetro de distância de público. Que não dava pra ver, só que lá atrás via uma ola. E aquela ola fazia... Mas não deu pra câmera. Graças a Deus. E a alegria de vocês. Não, mas é muito rápido também. Cid Moreira, nesse momento, Cacchi e Castanha, está no Rock in Rio, rebentando a boca do mundo. O povo da frente estava lá. Mas aqueles que estavam lá atrás. Última noite, palco mundo. O maior rock pesado que ia entrar. A maior banda de rock nos Estados Unidos. Entrava depois da gente. A gente estava em cima. Tinha oito minutos de palco. Nos três minutos, eu olhei de longe. E aquela ola vinha só pra cima. E aí, fora. Graças a Deus. O Grêmio latino nos Estados Unidos. E ele, rapaz. Eu numa cadeira. Lá em Los Angeles. Eu sentado aqui na cadeirinha. Todo de pala e toda. Aí, do meu lado, quem sentou? Thalia. E do outro lado, Madonna. Meu Deus, e você? Na minha frente, é de mútuo. Eu digo, mamãe, se eu já fui pobre, eu não me lembro. Quando eu botava aqui, eu senti o cheiro de Thalia. Do México. Aí, eu virava pro outro lado. Madonna, nos Estados Unidos. Digo, rapaz, se um dia eu fui pobre, eu não me lembro. Mas antes... Ontem, meu amigo Jaime Solução. Que é o produtor, né? O próprio senhor. Tá sempre com Cacchi e Castanha. Exatamente. Acho que é isso, o Jaime Solução. É, o negócio é chique. Jaime Solução, é o JS. JS, um abraço.